Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sim, estou bombardeando vocês aí com Detroit Become Human. Galera, espero que vocês estejam gostando, eu estou adorando esse jogo, está muito legal, muito divertido, muito tenso na verdade, né? E se você não viu os vídeos anteriores, corre lá na playlist e dá uma olhada que está muito legal. Agora vamos continuar aí mais uma fase do jogo, né? E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, vai lá, se inscreva, conheça o conteúdo, é um prazer poder partilhar meu gameplay com você. Deixa o seu like aí e bora! 6 de novembro agora. Beleza, passou um dia, até que enfim. Reiniciar? Mano, quem que é? É o Marcos ou o Connor? Não dá pra ver ainda. Mano, é o Marcos, cara. Vocês lembram lá no vídeo que a polícia chegou e, pelo jeito, acabou com ele, né? Caramba! Economia de energia com defeito. Tá sem um olho. Falta perna. As duas pernas. Caramba! E tá sem os dados de áudio. A gente não consegue ouvir, andar, nem ver direito. Substitua as pernas. Beleza. Beleza. Mano, que regaço. Beleza compatível. Beleza. Beleza. Procurar por outra agora. Não. Incompatível. Beleza. Mano, a gente tá tipo num lixão de robôs, né? Um ferro velho, alguma coisa assim. Onde é jogado os robôs descartados, né? Sinistro. É um ferro velho mesmo, né? Não dá pra ver ele direito, né? Porque a gente tá sem visão também. Não dá pra escanear, porque a gente tá sem um olho. Caramba. Mano, que bizarro. Ele falou, ache alguma coisa, ache algum lugar, alguma coisa assim. Nossa. Um monte de mão, né? Olha que bizarro. Maluco. Mexe, 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 mexe o controle, mexe o controle. Cara, olha esse lugar. Caramba. Encontre a unidade óptica. O bagulho pra orelha, né? Pra poder enxergar, pra poder ouvir, enxergar. E o outro no peito, né? Eu acho que é a bomba, não sei das quantas. Olha lá. Regulador da bomba. É o coração, né? Bomba de tiro. O tiro é o sangue deles, né? O óleo lá. Então é a peça que é praticamente o coração. Incompatível o olho. Mano, é muito sinistro. Não, cara. Vou matar, não. Cara, é tudo muito escuro, tá ligado? Opa, ele tem um regulador de bomba. Espera, por favor. Por favor, não vai ser isso. Eu quero viver. Não, matar, fia. Sinto muito. Você, eu sinto muito. Perigo. Põe logo. E morreu. E morreu. Falta encontrar o olho e o aparelho de audição, né? Mas pelo menos agora dá pra andar mais normal. Eita, pega. Eita, pega. Componente de áudio incompatível. Preciso achar o componente do olho rápido, né? Fica tudo embaçado, é ruim. Aí. Achamos. Olho azul. Agora a gente vai ter um olho azul e um olho verde. Meu programa detectou uma anomalia. Entre em contato com a CyberLive para manutenção. Agora sim. Beleza, agora não fica mais dando aquele blur, né? Na tela. Dá pra analisar. Aí, ó. Já dá pra saber onde estão os componentes agora. O último componente, né? É, ó. É, ó. É, ó. Aí cara, nossa é um alívio até para a gente né cara Desesperador ficar sem ouvir Agora sim dá para ouvir tudo Desperador 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 O que ele vai fazer meu? Arrancar Arrancar Eita Maluco Que bizarro Então eles podem fazer isso Caramba A única coisa que podia né Diferenciar ele dos Dos humanos Era isso Ninguém vai saber Que ele é um androide Nossa É muito estranho Cara É assustador Caramba Agora Agora O bicho fica feio Beleza Beleza pessoal